Olá, hora da dica de turismo no Japão. Alguns locais para apreciar as folhas de outono na província de Shimani. Matsuidro Yamakuen, melhor período, do início ao final do mês de novembro. Matsugaya Kikoku, melhor período, final do mês de outubro. Adatiba Jutsuka, melhor período, em meados do mês de novembro, ao início do mês de dezembro. Shimizu Park, melhor período, final do mês de novembro, ao início do mês de dezembro. Yaedaki, melhor período, final do mês de outubro, até meados do mês de novembro. Kamikuno Togankyo, melhor período, final do mês de outubro, até meados do mês de novembro. Roriteen, melhor período, em meados do mês de outubro, até meados do mês de novembro. Itohara Kinen Kanten, melhor período, do final do mês de outubro, até meados do mês de novembro. Okuizumo Orotilupi, melhor período, do final do mês de outubro, ao início do mês de novembro. Sakura Rikerjutaku, Nihon Tien, melhor período, do início a meados do mês de novembro. Oninoshita Burui, melhor período, do final do mês de outubro, ao início do mês de novembro. Se você quiser obter mais informações, sobre horários de funcionamento, e como chegar a esses locais, acesse o link abaixo. Gostou dessa dica? Para mais dicas de passeios como esta, inscreva-se no canal do portal Mii no YouTube. Até a próxima!